Aleluia Acalma, insista, se anima Porque são dias pra mudar Em dias de guerra não mostra o inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja Acalma, insista, se anima Porque são dias pra lutar Mas eu vencei a matéria prima que eu te formei Eu já sabia que teriam dias que tudo ia pesar Ah, mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a terra, maior a vitória será Levante as suas mãos que eu vou profetizar Eu tô cuidando, eu tô gelando Tô segurando, tô acalmando Ele tá guiando, montando, gelando E o resto é detalhe e eu estou anotando Caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Ah, mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Que eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Será que você pode crer nessa palavra? Ele está cuidando Mas eu vencei a matéria prima que eu te formei Eu já sabia que teriam dias que tudo ia pesar E a tensão Ah, mas eu te dou Quanto maior é a terra, maior a vitória será Eu tô cuidando, eu tô gelando Eu tô piando, tô te mandando E o resto é detalhe Eu estou anotando Caindo aos pouquinhos, mas você vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Ai, vai pro campo de batalha Levante as suas mãos Receba essa palavra aqui, ó Seja curado Seja renovado Todo enterro hoje Está sendo conselado Obra feita contra tua família e tua casa Projeto do império Está sendo hoje quebrado Laço de morte Cai por terra agora Toda maldição Cai por terra Cai por terra Foi quebrada lá na cruz E seja curado Seja renovado Todo enterro Todo enterro hoje Está sendo conselado Obra feita contra tua família e tua casa Projeto do império Laço de morte Cai por terra agora Toda maldição Cai por terra agora Foi quebrada lá na cruz Aleluia Quanto já sentiram a presença dele aqui neste lugar Em nome de Jesus, meu irmão Eu sei que você está cansado Eu também estou Mas adore a Deus Mas não entregue uma adoração limitada Porque a graça dele não é limitada A graça dele foi liberada hoje Não só hoje Mas todos os dias pra você Adore a Deus Eu lancei uma canção recentemente Antes de cantar essa canção Quero te desejar um feliz aniversário Meu pastor Que Deus abençoe a sua vida E que ele continue te dando sabedoria Pra cuidar desse povo Abençoado E eu gravei uma canção Hace pouco tempo Com meu amigo Jesse Aguiar E essa canção se chama Por causa dele E é uma canção Que tem abençoado vidas E eu agradeço a Deus por isso Porque só quem passou comigo A minha trajetória Pra mim chegar até aqui Sabe o quanto foi doído E se não fosse Jesus Eu já tinha chutado o pau da barraca Há muito tempo Mas Jesus estava comigo E eu agradeço a Deus por isso E se você sabe essa canção Cante ela comigo Coloque a mão no seu coração Eu só peço que você se ligue no céu E deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida Por mim eu parava agora O cansaço me atingiu E eu desacelerei O ânimo em mim sumiu E eu parei Parei pra respirar um pouco E não desistir Mas mesmo assim Por mim eu parava agora O meu coração entrou em alerta Ficou exausto Eu sinto um medo Ele me abastece e me abastece Me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas porém eu chego lá Levante as suas mãos e cante Foi por causa dEle que eu me levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Cante comigo Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo Mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar E eu já teria desistido Mas eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda Não parei nem desistir Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Por causa dEle que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Ele vai me ajudar Falar com o Senhor Entra dentro do teu quarto Fecha a porta Fecha a porta e fale em secreto com Ele Porque Ele sim quer te ouvir Ele quer ouvir da tua boca o que você precisa Onde tá doendo Onde tá machucando É por causa dEle que eu ainda E agora nós vamos declarar E agora nós vamos declarar Que é por causa dEle que estamos aqui É por causa dEle que eu não parei É por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que estou aqui Dizendo que é por causa dEle É por causa dEle que eu não parei É por causa dEle que eu não desisti E é por causa dEle que estou aqui dizendo Cante Foi por causa dEle que eu ainda Foi por causa dEle que eu me levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Aleluia! Quantos creem nessa palavra? Aleluia! Eu lembro que a última vez que eu vim aqui Eu cantei uma canção que era inédita Era a primeira vez que eu tava cantando essa canção E vocês não tem noção do que aconteceu com essa música A música, pra honra e glória do Senhor Essa música foi a mais ouvida no ano E eu fico muito feliz e grata Porque além de realizar um sonho de pisar nesse altar Eu ainda tive a oportunidade de lançar uma canção Que tem alcançado vidas aí fora Eu vejo gente comentando assim Que Ellen, através da sua canção Jesus me visitou dentro de um quarto Com depressão E eu fui curada, libertada E eu fico muito feliz Porque minha mãe Há dois anos atrás Ela se encontrava num quadro de depressão terrível E a minha casa estava desmoronada E eu não sabia o que fazer O meu pai enfiava a cara na cachaça E eu com dez anos de idade A única lá dentro de casa buscando a Deus Eu não sabia o que fazer Mas Jesus entrou na minha vida Jesus entrou na minha vida E disse que Ellen, a partir de hoje Chega de chorar Esse deserto que você passou até hoje Acabou Mas eu estou contigo, filha E ele me deu essa canção Esse ano E me disse pra mim dizer Pra essas pessoas Que eu canto Que vai ficar tudo bem Independente de toda luta Que a gente passa Independente de toda dor Que a gente passa Vai ficar tudo bem Porque é Jesus Quem está no controle Meu irmão Entenda isso Enquanto ele estiver no controle Da sua vida Nada e nem ninguém Vai acabar com você Creia nessa palavra Estão me perguntando Se eu estou bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai Não respondi ninguém Na realidade Está tão difícil pra mim Jesus Não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam Se eu estou bem Eu lembro que eu estou pra desistir E quando me perguntam Se eu estou bem Eu lembro o quanto está difícil Pra poder lutar E passa um filme aqui Nas noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas quando sabe Nas feridas que eu lembro De alguns confrontos Que só tu assistiu E ninguém vê As marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu estou bem Porque tem um alguém Que sempre fica aqui Quando tudo sobe Eu estou bem Porque tem um alguém Que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar Eu quero profetizar Eu quero profetizar Pra sua vida Que depois dessa vigília Vai ficar tudo bem Creia nessa palavra E quando me perguntam E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil Pra poder lutar E passa um filme aqui Nas noites sem dormir Dos choros escondidos Que ninguém pode escutar Mas pai tu sabe Das feridas que eu carrego De alguns confrontos Que só tu assistiu E ninguém vê As marcas que eu levo E quando me perguntam Eu respondo assim Eu estou bem Porque tem Porque tem Quando tudo Só me ora É Ele quem Me faz resistir Eu estou bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar É que a tua presença Me faz Em meio às guerras Ficar em paz É claríssimo É que a tua presença Me faz Em qualquer momento Ficar em paz É que a tua presença Me faz É que a tua presença Na tempestade Estar E ficar em paz É que a tua presença Me faz Em qualquer momento Ficar em paz É que a tua presença É que a tua presença Eu estou bem Eu estou bem Porque tem Um alguém Que sempre fica aqui E quando tudo Só piora É Ele quem Me faz resistir Eu estou bem Porque tem Um alguém Que não vai me deixar E quando alguém Me perguntar Se está tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar Só pra encerrar Meu teclado Me dá um sol aí E tudo que você passou Tudo que você perdeu E marcas que em ti Me dá Sonhos que se esquecer Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você Há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro Vai fechar Quando o sol nascer E aí Você vai perceber Que tudo Fez sentido Então Você Pode dormir Tranquilo Tranquilo E tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que te ficaram Sonhos que se esqueceram Sonhos que se esqueceram Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tenta Não tenta Se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordar Vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você Há muito tempo Esperou Pode dormir tranquilo Esse choro Vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo Fez sentido Então Você Pode dormir Tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só Nesse processo Deus sempre está Por perto Deus não te desampara Pode confiar Se Ele prometeu Se cumprirá Você não está só Nesse processo Deus sempre está Por perto Pode dormir Pode dormir tranquilo Não te suspeito O que Ele prometeu Você não está só Nesse processo Não te senhora Deus não te desampara Com a providência Que você Há muito tempo Esmerou Pode dormir Tranquilo Que esse choro Vai cessar Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Ainda você pode dormir tranquilo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus